A Procuradoria Geral da República vai realizar o Seminário Internacional sobre o Papel Investigatório do Ministério Público. Pois é, William, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet. O Seminário Internacional Papel do Ministério Público na Investigação Criminal, Visão Latino-Americana e Europeia vai ser realizado nos dias 11 e 12 na sede da Procuradoria Geral da República em Brasília. Entre os temas a serem abordados estão os casos submetidos ao Tribunal Penal Internacional. A experiência de juízes e membros do Ministério Público da Europa e da América Latina vai ser debatida com estudiosos, atores do sistema de justiça, jornalistas, organizações da sociedade civil e cidadãos em geral. A importância de não destituir o Ministério Público de atribuições na investigação criminal também vai estar em discussão. Vão participar do Seminário o presidente do Movimento Europeu de Magistrados para a Democracia e Liberdade, António Cluny, o juiz da Corte de Cassação da Itália, Domênico Galli, o ex-procurador-geral da Cataluña na Espanha, José Maria Mena, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodi, entre outras autoridades. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, vai apresentar a visão do Ministério Público brasileiro. As inscrições podem ser feitas pela internet na página www.pgr.mpf.gov.br.